Oi gente, que bom ter luz aqui no canal, pra você que já me acompanha aqui meus lobinhos, muito obrigado aí pela sua companhia, pelos seus comentários, pelos seus likes e você que já chegou até aqui, gente, está conhecendo agora esse espaço, me dá uma força também faz a inscrição aqui no canal, ative esse sininho aqui pra ser notificado quando eu subir um próximo vídeo eu te agradeço muito por essa moral, tá bom? Olha só, os novos nomes enviados aí à mesa da direção de contratos da TV Globo e que não terão seus vínculos fixos renovados com o canal chamou atenção, gente, as três atrizes, elas estão no ar, em Fuzuê e Terra e Paixão de acordo com fontes que eu tenho na direção de contratos da Globo Lilia Cabral, Marina Rui Barbosa e Eliane Jardini já teriam sido informadas que após as tramas, seus contratos aí não serão mais renovados ainda segundo essas mesmas fontes, outros nomes já citados aí por mim aqui no canal permanecem Tony Ramos, Caô Raymond, Jerry Fontoura, permanecem nessa lista de cortes pra março recentemente a emissora desligou, né, a Regina Cazé, Paulo Betti, Flávia Alessandra, Paola Oliveira a gente sabe que esses contratos são uma necessidade da TV Globo agora pra seguir nesse novo modelo de contratação por obras mas o clima no final de ano é ruim pro elenco de artistas que ainda mantém esse vínculo fixo com a casa praticamente todos já sabem, gente, que seus contratos não serão renovados mas o dia de receber a notícia oficializada ainda é sempre um motivo de decepção e tristeza lá pra alguns principalmente pros veteranos com mais de 30 anos de casa a maioria já foi informada que seus contratos não serão renovados a partir do mês de março do próximo ano de 2024 a TV Globo com isso pretende também, gente, implementar uma estratégia aí mais confortável pra ganhar o mercado publicitário com a dramaturgia o canal pretende antecipar os cronogramas e o planejamento de propostas comerciais das novelas para as marcas a ideia é chegar mais cedo aos potenciais anunciantes e ter mais tempo pra fazer uma captação maior uma vez que a nova estratégia pra financiar as novelas é 100% com o capital agora dos anunciantes e dos patrocinadores isso vem resultando em terceirização, cortes na emissora e um dos atuais problema a recusa de atores veteranos diante das baixas propostas financeiras pelo trabalho por obra enquanto o mercado de streaming vem oferecendo cerca de 100 mil por mês aos grandes atores a Globo ainda leva bastante recusa por parte dos mesmos oferecendo aí, gente, entre 30 e 60 mil por mês de acordo ainda com essas fontes que eu converso na direção de contratos do canal o adiamento, inclusive, pra 2025 da terceira novela produzida pelo Globoplay Guerreiros do Sol teve o objetivo de captar bons anunciantes com calma pois o orçamento não teria fechado aí diante do que os grandes atores por obra esperavam um dos artistas, inclusive, que teria recusado a proposta foi o próprio Osmar Prado o veterano tinha acabado de finalizar a novela aí Pantanal foi também nesse momento que seu vínculo fixo com a emissora não foi mais renovado com mais tempo pra conversar com o mercado outra estratégia, por exemplo, é lançar bastante, com bastante antecedência a chamada das novas tramas na programação e com isso seduzir com mais força os anunciantes para que eles já identifiquem aí suas marcas com as chamadas das novas tramas sendo feitas ainda de acordo com fontes do canal, uma espécie de teste vem sendo feita aí com a nova versão da novela Renascer o remake Renascer, os executivos do canal autorizaram a veiculação antecipada do teaser da trama algumas fotos também com formatos voltados aí pra pelos comerciais e com isso compensar o caixa que foi aberto pra que a emissora consiga formar um bom elenco de atores que não possuem mais contrato fixo com o canal mesmo apostando que o meio artístico, gente, entenda a vitrine que a emissora continua tendo no horário nobre ela já entendeu que as propostas devem subir pra que o seu pilar essencial, que são os recursos humanos os grandes atores não se transformem em novos pilares daqueles que chegam dispostos a investir no segmento como os streamings. A ideia então é ampliar mais com esse tempo hábil o número de possibilidades e publicidades dentro do núcleo de dramaturgia do canal e pra isso acontecer, anunciar o produto com antecedência ao mercado diante de tantas possibilidades aí de gasto com os catálogos disponíveis pelo mercado de streaming seria fundamental. Mas é isso, gente, vou ficar acompanhando então esses nomes Marina Rui Barbosa, Lilia Cabral, Eliane Jardini, Ari Fontoura, Caoa Hammond, Tony Ramos já são nomes que serão cortados aí segundo as minhas fontes a partir de março a não ser que refaçam um contrato por obra com alguma outra eventual escalação É isso, mais uma vez eu te peço, faz a inscrição no canal, ativa esse sininho aqui que ajuda muito a manter meu trabalho na internet eu te agradeço muito, um beijo grande, vida boa e leve aí pra todo mundo